Pessoal, vamos falar do Alan dos Santos que abriu o endereço Bitcoin para receber doações em Bitcoin lá nos Estados Unidos. Olha que coisa curiosa essa história, hein? Essa notícia foi sugerida por Gran Torino, sinistro do STF, Gillete Amolado. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. É curioso que eu falo para vocês, eu sempre disse isso, a gente vai chegar no ancapistão não porque as pessoas vão concordar com a ética libertária, vão achar que libertarianismo é o máximo, que não, temos que virar todo mundo ancap mesmo. Não espero que isso aconteça, a maior parte das pessoas tem aquela ilusão de que vai viver as custas do Estado, quando na verdade é o Estado que vive as custas de todo mundo. Então a verdade é essa, não espero que o pessoal de esquerda vire libertário, nem que o pessoal de direita vire libertário. O que eu acho que vai acontecer é que cada vez mais eles vão adotar mecanismos libertários, vão acabar se colocando cada vez mais na mão do mercado e com isso vão acabar se tornando libertários na prática. Vai ser impossível mudar a opinião deles, mas mudar a forma de agir? Não. E eles estão fazendo isso cada vez com mais frequência. Pois bem, o que aconteceu? O Alan dos Santos, vocês sabem, ele foi numa decisão absolutamente injusta do Alexandre de Moraes, aliás, uma decisão que tem vários problemas jurídicos absurdos ali, e justamente você começa a ver aquele negócio que eu falo pra vocês, que é o problema de você ter um órgão que não tem ninguém pra controlar aquele órgão, o STF hoje em dia, ninguém controla o STF. Então, por exemplo, no pedido da polícia pela prisão do Alan dos Santos, não havia nenhum pedido de confisco de bens, não havia pedido de exclusão de rede social, o ministro Alexandre de Moraes deu tudo isso de ofício. Pra quem entende direito, sabe que isso não pode ser feito. A prestação jurisprudencial, a prestação de justiça, ela deve ser passiva. Ela deve aceitar ou não o que está sendo pedido, mas jamais inventar coisas novas, incluir coisas novas na decisão. Isso é um absurdo completo, essa decisão do Alexandre de Moraes de ter mandado prender o Alan dos Santos, isso já era um absurdo, e principalmente cortar toda a forma de financiamento dele. repara como é que esse pessoal está, eles não sabem o que fazer, porque eles entendem que existe uma crítica muito grande contra o STF, e eles julgam que isso é fruto de uma organização, de uma coisa organizada contra eles, eles não percebem que não é nada disso. E ao contrário, quanto mais eles se mexem nisso, quanto mais eles agridem essas pessoas que são contra o STF, achando que estão brigando contra uma organização, mais essas pessoas se viram contra o STF, a situação deles piora. Mas isso daí é outra história, eu falei em outro vídeo sobre isso, o quão absurdo que é essa decisão do STF, não é isso que eu quero falar aqui agora. O que eu quero falar é o seguinte, o Terça Livre fechou, vocês sabem, encerrou as portas, não tinha como pagar os funcionários, o STF tirou todas as fontes de renda dele, o YouTube, canais de doação, apoio, tudo foi tirado deles, inclusive, as contas correntes deles estão bloqueadas, ou seja, vem depositar na conta do Alain dos Santos, o dinheiro fica bloqueado, então no final das contas, acabou o Terça Livre. O Alain dos Santos está nos Estados Unidos, e ele chegou a montar uma coisa de apoio para ele, lá nos Estados Unidos, um GoFundMe, mas isso também, rapidamente, o pessoal aqui do Sleeping Giants foi atrás disso, e bloqueou a GoFundMe. Eles tentaram fazer uma, eu acho que não está aqui, não sei se está aqui, mas está em uma outra reportagem também, eles tentaram bloquear o GoFundMe do Alain dos Santos, e conseguiram, o GoFundMe obedeceu, e bloqueou o endereço dele lá, repara, como o próprio Sleeping Giants, é um mecanismo libertário, já falei para vocês, esse negócio de boicote, de você pedir para boicotar, é um mecanismo libertário, porque, veja, eles não estão usando a força do Estado, em momento algum, eles estão ligando para as empresas, estão pressionando as empresas, para fazer isso. Acontece, eu concordo com vocês, eu concordo com muita gente que fala, que isso é um exagero, que as empresas estão vítimas, são cúmplices desse tipo de ligação, e é fato isso, a maior parte do pessoal que segue o Sleeping Giants, é um monte de jovem, que não tem nada o que fazer o dia inteiro, daí pode se dar ao luxo de ficar ligando, mandando e-mail para empresas, incomodando as empresas, e pior, não são nem pessoas que seriam clientes dessas empresas, em princípio, mas as empresas sentem essa pressão, e acabam cedendo a esses pedidos, no final das contas, isso não vai mudar rapidamente, mas isso vai mudar com o tempo, porque eu já expliquei para vocês, esse mecanismo do Sleeping Giants, é economicamente inviável no tempo, ele funciona durante um período, durante um tempo, até o pessoal começar a perceber que, ao mesmo tempo que você agrada essa turma, que não é seu cliente na verdade, você está desagradando algumas pessoas, que podem ser seus clientes de verdade, e no final das contas, as empresas que fazem esse tipo de coisa, acabam perdendo o mercado, e abrindo espaço para concorrentes, que não cedem a essa pressão, dessas empresas, a gente já tem casos disso, já tem uma série de situações, em que você justamente tem essa visão de, sempre que uma empresa se recusa, a atender um determinado grupo da sociedade, o que ela está fazendo, ela está abrindo espaço para concorrente, atender aquele grupo, e eventualmente, se esse grupo for significativo, ela pode perder muito dinheiro nessa brincadeira, a tendência é o mercado entender como isso funciona, em bem pouco tempo, e parar com essa besteira, mas o mecanismo em si, é perfeitamente libertário, repara, ninguém está forçando as empresas a fazer nada, não é uma ordem legal para isso, ninguém está obrigando ninguém a nada, a empresa está tomando a decisão de forma correta, a empresa tem o direito de encerrar contrato, com quem quer que ela seja, com quem quer que seja, então não tem nada de errado no mecanismo do Sleeping Giants, o que está errado, a decisão do Alexandre de Moraes está errada, ali ele está usando a força estatal, está usando uma força totalmente legítima para fazer alguma coisa, repara, a esquerda, no passado, teria usado esse tipo de força direto, era tudo o que ela tinha, era o Estado, agora ela está buscando uma solução libertária, é uma solução que ela vê como mais ágil, como mais rápida, como tão eficaz quanto, ou até mais eficaz, para conter as outras pessoas, eu acho isso lindo, porque é o que eu falo, eu não espero que a esquerda mude de ideia, eles vão continuar sendo esquerdistas, porém, eles começam a usar meios libertários, e cada vez mais o pessoal da direita vai respondendo com meios libertários também, e a tendência é que as coisas comecem a funcionar de ambos os lados, ou seja, daqui a pouco, já existe na verdade grupos de ataque do lado do pessoal da direita, para atacar marcas também, ainda não tem o mesmo sucesso, pelo motivo simples, de que eles não tem acesso a uma grande quantidade de jovens à toa, sem fazer nada, que ficam à toa podendo ligar para essas empresas, e fazer esse tipo de coisa, é um problema, é uma desigualdade que existe aí entre a direita e a esquerda, não tenha dúvida, mas como eu falei, é irrelevante isso de qualquer forma, e da mesma forma, a direita também começa a se valer de medidas de meios libertários, porque é o que sobra, se ficar dependendo de governo, não vai ter nunca chance, e aí repara o que está acontecendo aqui, o Alain dos Santos nunca foi um fã de bitcoin, nunca gostou de bitcoin, ele não é libertário, ele é conservador, inclusive eu falo para vocês sempre isso, eu não concordo com a maior parte das ideias do Alain dos Santos, acho um absurdo calarem ele, acho um absurdo proibirem ele de falar, de ter o jornal dele, mas eu não concordo com a maior parte das ideias dele, o erro é esse, e ele não é um libertário, ele nunca se preocupou em agorismo, em criptomoedas, bitcoin, esse tipo de coisa, mas repara, ele acabou chegando exatamente onde a gente diz, no momento que o pessoal começa a usar força contra você, começa a usar métodos libertários contra você, são métodos muito mais fortes do que usar o governo, a única maneira de você responder é usar também métodos libertários, para evitar esse tipo de coisa, e são perfeitamente razoáveis, o Gab já funciona há década quase, é década não, mas já há uns 4, 5 anos, sem usar nenhuma conta no banco, ele não consegue abrir conta no banco, a pressão contra o Gab lá nos Estados Unidos foi tão forte, que ele não consegue abrir conta em banco, no entanto, ele funciona perfeitamente esse tempo todo, aceitando pagamentos em bitcoin, aceitando doações em bitcoin, comprando coisas com bitcoin, pronto, eles acabam adotando um mecanismo libertário também, que é justamente o mecanismo de se livrar do estado, de se refugiar em criptomoedas, e olha só, o Sleeping Giant está chateadão aqui, o Alan dos Santos está desesperado, e agora usa o bitcoin para ganhar em dólar, enquanto burla a decisão do STF, nos últimos dias o Alan perdeu diversas campanhas de arrecadação online, e agora usa bitcoin para ganhar dinheiro, enquanto está nos Estados Unidos de maneira irregular, e fora agido da PF, ou seja, o que ele está dizendo aqui é justamente, é lógico que ele não ia deixar de aproveitar a decisão estatal favorável a ele, do STF, mas o que ele está dizendo justamente é isso, é um absurdo, e aí tem nego brincando aqui embaixo, é brincadeira, os donos do bitcoin tem que bloquear a conta dele, tinha outros fazendo brincadeira aqui também, eu imagino que seja brincadeira isso, não é possível que o cara ache realmente que é isso daí, liga para esse tal de senhor blockchain, bloqueia a conta dele, ouvi dizer que o dono do bitcoin está preso, tinha uma empresa em Cabo Frio, bloqueia a conta dele lá, mas gente, está na cara que o cara fez aqui de brincadeira, está evidente que todo mundo sabe que o bitcoin não tem como bloquear, a menos que seja um tiozão daqueles juízes velhos que tem aí nas comarcas brasileiras, que não sabe porra nenhuma de bitcoin mesmo, a gente já falou aqui de decisão, de o pessoal mandando carta rogatória para o site bitcoin.com, para fornecer os endereços, para fornecer a quantidade de bitcoin, caraca, como assim cara? Realmente é uma coisa que, tem muita gente que não sabe ainda, mas esse pessoal aqui da internet, está todo mundo esperto, eles sabem que não tem como bloquear o bitcoin, eles estão vendo a coisa como sendo um desespero, coisa e tal, recorrendo a isso e coisa e tal, e essa atuação do Alan dos Santos pode ser mesmo um desespero, ele não é um cara de criptomoedas, não é um cara agorista, não é um cara de bitcoin, não é um cara dessa turma, porém ele está sendo forçado a isso, pela ação do próprio Sleeping Giants, tanto pela ação da justiça, quanto pela ação de bloqueio, que eles bloquearam lá o GoFundMe dele lá nos Estados Unidos, e aí o que acontece nesse caso? Você começa a ter justamente a única arma que você consegue usar contra alguém que usa uma arma libertária contra você, é outra arma libertária, e está aí o Alan dos Santos criando o endereço dele de bitcoin, não está com grandes coisas aqui até o momento, tem 183 dólares aqui, ele botou no Telegram dele apenas o QR Code, ele não botou o endereço completo, talvez por falta de conhecimento, está aprendendo a usar mesmo, se tivesse botado o endereço completo, seria mais fácil para doar para ele do que pelo QR Code, mas de qualquer forma, eu identifiquei o endereço que tem naquele QR Code, é esse endereço aqui, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, para quem quiser doar lá para o cara, então aqui tem o valor aqui, não tem grandes coisas, 183 dólares, quase 200 dólares, uns mil reais, não é muita coisa, mas se você considerar que ele fez isso ontem, foi ontem às seis da tarde, alguma coisa ele já recebeu, agora, tem um problema nessa história toda que eu falo sempre, o pessoal que está aprendendo a usar bitcoin, vai ter um processo de aprendizado aí, porque se ele tivesse um nodo bitcoin, seria absolutamente irresistível, não teria como alguém bloquear esse nodo, porém, ele usou essa carteira, Wallet of Satoshi, então, ele está usando essa carteira Wallet of Satoshi, que legal, tem o endereço dele ali, funciona direitinho, eu confesso que eu não conheço isso daí, é uma carteirazinha, tanto Lightning quanto o blockchain do bitcoin, então assim, em princípio, ok, mas qual que é o risco que você corre, aqui, o risco que você corre, é justamente o pessoal do Sleeping Giants, entrar em contato com essa carteira, e tentar banir ele da carteira, o Alain dos Santos deveria ser mais esperto com isso, e aprender a instalar um full node bitcoin, e fazer os endereços do nada, porque daí não tem como ninguém bloquear o endereço dele, ninguém fazer nada contra ele dessa forma, eu espero que ele esteja fazendo isso, porque se você reparar aqui, no endereço, olha só, ele recebeu uma quantidade, e já mandou uma quantidade, talvez o que ele esteja fazendo, é porque esses últimos, esse valor maior que chegou recentemente aqui, ainda não está confirmado, ele não consegue ainda gastar esse dinheiro, mas, no final das contas, ele pode estar fazendo exatamente isso, o que bate nessa carteira, ele manda para o full node dele, se é isso, está ótimo, está excelente, não tem como, como, ninguém bloquear esse tipo de coisa, ou se bloquearem, vão bloquear a carteira, mas não vão bloquear o nodo original dele, e daí o que ele pode fazer, é simplesmente criar outra carteira, e outro aplicativo, tem zilhões de aplicativos por aí, para se criar a carteira, e receber esse negócio, né, de novo, eu não sei se essa wallet of Satoshi, seria capaz de fazer, um negócio desse, de ceder a pressão do Sleeping Giants, é uma empresa de Bitcoin, e como toda empresa de Bitcoin, preza muito pela privacidade, e pela, justamente pela não interferência, nas contas dos usuários, mas nunca se sabe até onde, esse pessoal pode chegar, em termos de, de forçação de barra, então, eu não sei se o Alan dos Santos, vai ver esse vídeo, mas se ele ver, olha Alan, o ideal seria você, instalar um full node na sua máquina, é muito melhor, ele tem também uma forma de assinatura, aqui no site dele, eu não sei como é que funciona isso, de que forma que ele está fazendo isso, ele está fazendo uma coisa, que é direto na conta dele, lá americana também, e eu já aviso a ele, que isso é um problema, porque, olha, tal como outras redes de direita, lá nos Estados Unidos, esse pessoal do Sleeping Giants, aqui do Brasil, certamente vai entrar em contato, com o Sleeping Giants americano, e é muito provável, que acabem, bloqueando conta corrente, dele em banco, tal, o pessoal faz isso lá, como eu falei para vocês, o Gab, não consegue nem, o cara do Gab, lá o Andrew Torba, não consegue nem abrir conta em banco, porque fizeram tanto isso com ele, que ele não consegue, no entanto, ele continua, o Gab está no ar, continua funcionando, aliás, se você não me segue, segue a gente lá no gab.com, o site está aí, justamente, tudo funcionando, com base em Bitcoin, não tem nada, usando o dólar, porque ele não consegue, devido a pressão desse pessoal, né, então, é isso aí, gente, o caminho é esse que eu falo, não tem jeito, vai todo mundo virar libertário, vai estar à esquerda, defendendo, governo gigante, mas governo, mas dando tiro no próprio governo, porque cada vez mais, usando coisas que o governo não pode, que minam a confiança do governo, da mesma forma, a direita, que não quer que acabe o governo, quer que o governo seja, um estado mínimo, mas que cuide da moral, dos bons costumes, e não sei o que lá, mas no final, vai estar dinamitando o próprio governo, usando o Bitcoin, esse tipo de coisa, é assim que a gente vai, é assim que nós vamos caminhar, daqui a pouquinho, a gente está chegando no ano capistão, uma observação importante também, em tese, existe o risco, para quem doa, de ser rastreada, a sua doação, para o Alando Santos, então existe aí, um porém, nesse ponto também, se você pretende doar Bitcoin, lembre que o, o Alexandre Cabeça de Piroca, está doido, para pegar todo mundo, nessa história, então tome cuidado com isso, doe de uma carteira, que não tem uma ligação direta contigo, e isso foi outra coisa errada, o Wallet of Satoshi, ele permite carteira, da Lightning Network, e do Bitcoin, e o Alando Santos, ele colocou justamente, a carteira do Bitcoin, que é mais fácil de rastrear, ele deveria ter colocado, a carteira da Lightning, que fica mais fácil de mandar, sem ter nenhum rastreamento, se conseguirem rastrear até você, então, fica a dica aí. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, e se inscreva no canal, para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso, às ideias da liberdade, considere clicar no sininho, e pedir todas as notificações, para ser avisado, de novos vídeos, se quiser contribuir, sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto, e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio, nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte, do discord dos patrocinadores. Se quiser camisas, com a marca do canal, veja nossa loja, no site, pimentanocafé.com.br barra visão libertária, o link está na descrição do vídeo.